olá pessoal tudo bem tô aqui com esse e amarra ele é um rx900 muito antigo esse aparelho década de 80 e para 90 tá parado há muito tempo o aparelho tá até ser portinhola acho que tinha uma portinhola aqui ó mas não tem mais a parte de amplificação detalhes aqui que tá por aqui tem umas coisas aqui estranhos fios você pode ver os fios todo amarelado eu desconfio que isso aqui deve ser de algum cliente que era fumante porque esse aparelho aqui foi doado entendeu para um cliente que é o meu cliente ele ganhou esse aparelho do irmão sei lá quem é stand-by um aparelho aí de antigo bastante antigo robusta para caramba também pesado vai ter 100 watts para o canal porque esse transistor aqui são aqueles antigos do toshiba eles são originais o canal não tá em curto eu tenho um problema aqui de proteção aqui nesse aparelho a proteção dele tá ruim então não dá para ele funcionar ele diz que liga realmente o aparelho liga mas não tem áudio já andei fuçando aqui já mexendo aqui mas ainda não consegui botar a proteção para funcionar eu tô atrás do problema já teve oficina fizeram ressoldagem aqui a estação já tá ligada vamos ver se consegui encaixar a câmera aqui a logitec daqui vou botar minha outra câmera aqui então é que eu não tô com muita paciência para ficar editando não agora a gente tem opção também de pagar no cartão de crédito demorei a fazer isso bastante tempo você pode pagar no crédito agora tem gente para não só posso pagar à vista não vou pagar no crédito também eu não aí aí pode dizer que não eu tenho clientes aqui que não não fazem serviço comigo porque tem que ser à vista né os que são antigo os clientes já são antigo da casa né ele já tem uma certa confiança o que acontece eu eu deixo pagar pô no dia tal quando o cliente pega o aparelho cara pegou para ele no dia 15 dia 15 do outro mês ele ele tem que pegar é me pagar de novo a metade do aparelho aí para não gerar problemas né eu acabei pegando essa máquina é muito barata ontem conta no mercado pago perco uma porcentagem na venda mas eu vou atendo todo mundo o meu então é um problema sério aqui o aparelho não liga eu quer dizer liga mas na proteção não funciona já tem um monte de problema aqui não conseguindo resolver o problema tem esse eletrônica tem essas coisas tem que a paciência já levantei um monte de transistor aqui faz parte da proteção proteção dela é enorme aqui a gente tem um relê que vem aqui ó ele de proteção aqui ele tá bem aqui tem uns transistor ainda que eu não medi porque não dá tempo eu tenho que parar para fazer um monte de coisa é para trabalho é para outras funções então tem que fazer as coisas parceladas agora já cheguei do trabalho de noite eu tô aqui eu vou soltar pelo menos uns dois pinos do transistor para medir mas medir no lugar não dá certo esse que eu vou soltar pelo menos muitos eu vou fazer outros pinos eu vou fazer outros winos remainder eu vou fazer o Senhor desse tipo de bar能ão tá bom bom Vou botar na escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. Eu comecei na hora do almoço levantando algumas coisas aqui, mas não deu tempo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. Depois de ser a chave de relogio, você levanta o pino e não estraga o infeliz do impresso. Já é velho, né? O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. O meu filho vai para a escala de Judo. a gente está com saldo aqui. Como eu já verifiquei, meu irmão. A única coisa que eu não troquei aqui, uma das coisas que eu gosto de trocar são esses Diodin Detectores aqui, já me fucei tudo já, o transistor que tem, o transistor aqui Aqui é... O que é que eu tenho visto? Vamos ver... Aqui é... Um, quatro, um... não erra... É, meu irmão, acho que tá complicado, tem um zener aqui que eu vou tirar pra medir, botar um zener aqui, um zener aqui ó... Um paralelo com a bobina no relé... Sempre desconfio esses Diodin pequenininhos, cara, na dúvida, troca, entendeu? Troca esse infeliz, cara... Que isso faz um inferno na sua vida que você não imagina... Tio... Um gelo... Não vou ter um zener... Um gelo na outra... Eu já mexi em tudo aqui já. E gestores também de valor alto. Já futuquei todos eles, deixa eu ligar aqui pra ver. Tudo bom. Nada. Deixa eu ir na saída, nada polariza aqui, cara. Vou mostrar pra vocês. Não tem descendo a saída. Aqui a gente tem os emissores. Não tem nada aqui. Emissor milivolt. Milivolt também. Outra emissor aqui ó. Milano 41. Outro aqui. Tem nada também. Tem 41 milivolt aqui de saída. Não tem nada. Não seria pra armar, mas não tá armando. Não tem nada. Em busca da saída. Da protecione. Da protection. Vamos ver por cima. O que que tá havendo aqui ó. O circuito de proteção fica bem aqui ó. Não tem nada. Vamos ver aqui ó. Vamos ver aqui ó. Vamos ver aqui ó. É isso. Não consigo pegar esse puto desse defeito. Vamos ver aqui ó. 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 Aqui tudo que está em curto, melhante, tem um diodo aqui, ele está esquisito, parece ficar alguma coisa em cima dele, não sei se é isso, vou trocar o diodinho que tem aqui. Bem aqui ó, tem 124. 124, 167 mais 8, uma tensão reverta de 1,1 aquela coisa ali, 623. Vou trocar esses dois diodinho, olha como é que fica. Porque os diodos entram muito em fuga e às vezes não adianta você medir, tem que trocar, não tem jeito, não sei qual que bota, um N4148, aqueles aqui tem aquelas faixas amarelas, aqueles diodos da Sony, aquelas faixinhas amarelas são todos diodos da Sony. Certo? Agora você pega e troca ele. Aqui ó, aqui ó. Vou montar essa bicha aqui ó. Vou localizar o infeliz. Um, dois, três ó. Um, dois, três ó. Esse aqui ó. Um, dois, três ó. Um, dois, três ó. Um, dois, três ó. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E isso eu acho que quero fazer aqui ó. Tá vendo? A gente tá triste cara, pra dar problema. É uma oxidação que dá e é o suficiente pra não dar problema. Um fogo está miserável, não tá? Não tá com fuga. Isso é uma proteção discreta. Ela não trabalha com circuito integrado. Entendeu? Os antigos faziam proteção discreta. Um transistor. Listo. Funciona bem pra caramba. Mas não defeito desse aqui, enjoado de você pegar um circuitinho. Um circuito é tão simples. É simples, mas é enjoado. Um circuito. Um circuito. Um circuito. Via de Astímos. O que é que tem? Tem que localizar o outro ali. Vamos lá. Vamos lá. O outro diodo está por aqui. 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 O outro diodo. O outro diodo está por aqui. O outro diodo está por aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.